Minha equipe não presta, minha equipe, ai meu Deus, como minha equipe dá trabalho, a minha equipe é desmotivada. Você tem a equipe que merece, meu amigo, você tem a equipe que você merece, você que contratou, você que desestimula esse cidadão e a cidadã todo dia. Então se você quer mudar a sua equipe, mude a si mesmo, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ter mais folga, quer ter liberdade e o teu time também campeão. Então tá na hora de começar a trabalhar como equipe e não tratar como peão naquela linha do manda que pode, obedece quem tem juízo. Se você quer ter um grande time, todo grande time começa por um grande gestor, uma grande liderança à frente. Então se o time é uma merda, quem é o gestor da merda? Me diz isso aí, fala e pensa. Se o time é top, quem é o gestor top? É você. Então não fica com raiva de mim, fica com raiva de você, que não tá fazendo por onde, ter uma equipe fantástica. Você pode sim se capacitar, trabalhar diferente, ouvir, premiar, reconhecer, incentivar pra que as pessoas façam mais. Sempre que um gestor chega pra me reclamar da equipe, eu faço a pergunta, quem é o chefe dos caras? Então quando você fala mal da sua equipe, você está falando mal de você, ok? A sua equipe é o seu retrato, é a sua consequência. Então campeão, então campeã, você tá tendo a equipe que você merece. Pensa nisso. Marca que agora, aquele gestor, aquele amigo que sempre reclama do time, quando na verdade é ele que tá precisando mudar, tá ok? Valeu!